A oração de hoje, segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018, tem por base as palavras do Salmo 100, versículo 3, que diz Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos Dele. Somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. Senhor, nós queremos declarar nesse dia que nós não estamos soltos nesse mundo como órfãos. Nós somos filhos e filhas do Senhor e a nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus, aquele que nos criou. Somos ovelhas do Seu rebanho, Senhor, e queremos a Sua condução, a Sua direção. Queremos caminhar segundo a Tua vontade. Ó Deus, estenda a Tua mão para abençoar-nos nesse dia e que nós possamos prosperar nos nossos caminhos. Guarda todos nós. Em nome de Jesus. Amém.